Olha, presta atenção, hein? Me Veste é uma loja que fica aqui na Avenida Jabaquara e veste os homens, certo, seu Maller? Certo, de bom gosto. Como é que é o nome? Maller, Maller. Maller, o nome do seu Maller é diferente. E os produtos dele aqui estão com preços muito bons, ele só tem qualidade com preço bom. É ou não é, seu Maller? É verdade. Tô falando a verdade, tô mentindo. Vamos conferir, vamos conferir. Vamos começar aqui, olha. Começo. Terno, você tá vendo? É um terno super bonito. Esse terno aqui é o Tropical Santista, né? 79, viu isso? 79. 79 mil cruzeiros, tá? 79 mil cruzeiros. Agora, se você quiser dar um presente legal, aqui são camisas de manga curta, perolim, brás, pérola, certo? Perolim, brás, pérola. Manga curta, cor é o que não falta, preço muito bom. 14,900 ou não? 14,900. 14,900, tá? Que essa aqui é linho? Linho tem, olha aqui, ó. Puro, linho, brás, pérola também. Manga curta, quanto é que o senhor faz essa camisa? 42,500. 42 mil e 500, tá? Cor também de montão. Aí você fala, bom, mas eu quero uma calça. Eu quero uma calça. Calça então, nem se fala. Ele tem aqui, ó, tudo perolim, brás, pérola, é isso? Tudo brás, pérola. Tanto essa, sem prega, mais tradicional, né? Exato. Como essa aqui, mostra isso, olha. A clássica. A clássica. Como a semi-bag. Saindo por 25,900. 25,900. 25,900, tá? Cor também de montão. E pra terminar, sapatos, ó. Ele tem esses três modelos em outras cores, inclusive, né? Pelica, quanto que o senhor faz? 33. 33, opar, certo? Gostou? Gostou? Olha o que tem aqui dentro, ó. Gostou? Então venha conferir. Me veste. A promoção começa esse final de semana, domingo. Eles estão aqui das nove da manhã às oito da noite até terça, Samaritan. Até terça. E o detalhe, hein? Tudo, tudo, tudo. A loja inteira com 40% de desconto. Vamos detonar. Vamos detonar. Esses preços que nós demos aqui já estão com 40%. A Avenida Japaquara 778, Praça da Árvore. Mais um endereço aparecendo no seu vídeo. O telefone é 275-6775. Me veste.